Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL Desta Night. Boa noite, César Calejão, tudo bem? Boa noite, Robson, boa noite para a nossa comunidade linda, tudo bem, vamos lá. Hoje você está em casa, né? É, hoje o assunto é favorável. Pois é, vamos falar com o skatista, né? Ele é skatista há 26 anos e se tornou profissional desde 2008, ou seja, tem chão, tem estrada. Klaus Bons, seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse, boa noite para você. Boa noite, boa noite César, boa noite Roberta, obrigado pelo convite, estou lisonjeada de estar aqui. Obrigado Klaus, a gente que te agradece, cara, prazer, vamos lá. Klaus, deixa eu te perguntar aqui, o skatista é um cara ou uma mina despolitizada em sua maioria? Ou se trata de um baita preconceito da nossa sociedade contra quem pratica o skate, hein? Você pode repetir a pergunta? Eu acho que falhou aqui um pouco. Falhou? Vou perguntar de novo, não tem problema. Klaus, o skatista é um cara ou uma menina despolitizado? Ou se trata de um puta preconceito da sociedade em relação a quem pratica o esporte, hein? É, eu acho que é um preconceito, de qualquer maneira. Essa é uma opinião que eu não costumo ouvir muito, pra falar a verdade, assim, que o skatista é despolitizado. Pelo menos nos meios que eu ando, com as pessoas que eu ando, não é uma coisa muito comum. Mas se, onde ela for, onde essa afirmação estiver, ela com certeza é carregada de preconceito, né? Porque o skate é uma ferramenta de politização, né? Pela maneira que ele funciona, por tudo que você aprende desde o momento que você começa a andar, sabe? As relações sociais. Tudo que envolve skate é uma ferramenta de politização. A gente vai falar bastante disso hoje, eu quero ouvir como é que você, se você se envolve com político ou não. Mas eu quero puxar um outro tema antes disso contigo, Klaus. Eu sou skatista desde criança, acompanho o teu trabalho, acompanhei o trabalho da Hobbs, acompanhei o trabalho da Helga também. E me espantou demais, Klaus, a partir de 2016, 2017 ali, Rô, quando meus amigos, alguns profissionais, que eu não vou falar o nome aqui para não expor o cara, a ideia aqui é discutir um tema sociológico, não é colocar ninguém em evidência dessa maneira, apoiando o próprio bolsonarismo. Porque na minha cabeça, eu comecei a andar de skate no fim da década de 80, ali, era um skate ainda aqueles tubarãozinho, tamper, né? Nem dava olho e tal, mas eu comecei a andar ali. Um quadradinho. É, exato. E eu, ao longo da minha prática, eu sempre percebi o skate como um elemento de contracultura, de questionamento, muito ligado a esse tipo de coisa. Eu nunca imaginei que eu seria capaz de ver surfistas e skatistas apoiando um movimento de cariz neofascista, como é o caso do próprio bolsonarismo. Eu queria uma reflexão tua acerca disso, como é que você vivenciou a ascensão do bolsonarismo, se você tem amigos skatistas que se demonstraram bolsonaristas. Faz uma reflexão, cara, para a gente. Tinha. 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 Eu ia falar ex-amigos. Boa. Boa, boa. A parte boa é isso, né? Que colocou luz, né? Nas pessoas que a gente, de repente, fingia não enxergar até, né? Sabe, assim, que tinham posições que às vezes nos incomodavam, mas a gente relevava para ter uma convivência. Essa fase do bolsonarismo revelou todo mundo, assim, mostrou de quais pessoas a gente tem que se afastar, né? Foi muito triste para mim. Frustrante, né? Foi uma fase, assim, que eu andei muito sozinho, frustrado, sabe? Saía para andar sozinho, mantive poucas pessoas, assim, nas minhas relações sociais para sair a andar de skate, porque eu fiquei bastante chateado com tudo isso, de ver pessoas que eu admiro, né? Admiro manobrando, eu admirava a história, assim, se revelaram isso aí, né? Para mim foi bastante triste e uma época pesada, assim. Está começando a passar agora isso, assim, que eu estou começando a relaxar um pouco mais, sabe? E, enfim, eu fiquei uns dois anos meio pesado com isso, assim. E eu não aceitava, sabe? Não conseguia aceitar. Justamente pelo que você falou e pelo que eu falei no início. O skate, ele nos ensina tanta coisa de questionamento, de perspectiva, que é um pouco inaceitável ver um skatista tomando posições assim, né? E deixa eu complementar. Dessas pessoas que você disse que se afastou, eu me afastei também de muitos amigos e tal. Quem não, né? É, exato. Quem não? Uma frase tão dura nesse sentido. É, exato. Essas pessoas que você observa, algumas delas repensaram a postura ou elas continuam afeitas ao próprio bolsonarismo, à extrema-direita neofascista? Como é que você sente isso? Eu acho que, assim, eu vou falar uma impressão geral, né? Não estou acompanhando um por um, não sei o que aconteceu. Mas eu acho muito difícil. Porque, assim, depois do, pelo menos do primeiro ano de governo Bolsonaro, se a pessoa continuou naquele barco, é muito difícil que ela tenha saído dali, né? Porque ali já tinha extrapolado diversos limites, né? E para a pessoa continuar ali, ela precisa se olhar no espelho. Para ela sair dali, para ela deixar de ter aquela posição que ela vinha tendo, ela precisa se olhar no espelho e ver uma coisa muito feia, entendeu? Então, acho que a maioria das pessoas se recusam a isso. Não tem essa coragem, né? De ver em que barco ela estava, sabe? Então, vai postergando e vai inventando desculpa. Enfim, vai ficando, né? E depois, acho que ela espera que com o tempo isso dilua, assim, mas já foi tudo revelado, né? Então, assim, uma impressão por cima. Eu acho que a maioria continua na mesma. Klaus, conta para a gente. Eu já entendi que você ficou andando sozinho na pistinha, certamente, porque você defende algumas bandeiras, né? Eu queria entender, você é uma pessoa, você se considera uma pessoa politicamente ativa e de que forma que você atua politicamente, né? No seu meio, no skate, no seu trabalho, enfim, na sua vida. É, tudo é política, né? Tudo é política. A política partidária, institucional, talvez eu não me considere uma pessoa ativa. Mas a política do dia a dia, as micropolíticas, absolutamente, assim, né? Teve diversos momentos na minha carreira de skatista que isso ficou mais claro, assim, né? Por exemplo, a história do vale, do Angabaú lá, que o vale estava planejado para ser destruído, foi destruído, né? E no meio da destruição, a gente fez um protesto, conseguiu espaços para falar na Câmara dos Vereadores a favor do vale, né? Contra a destruição, a gente propôs ideias de reutilizar as pedras do antigo projeto da Rosa Clias para construir um vale novo, uma homenagem ao projeto original, já que já estavam destruindo. Então, a gente deu uma volta por cima, assim, numa luta política. No fim das contas, é política. Tudo é política, né? Assim, a maneira como eu me coloco, ando de skate, as pessoas que eu ando, as coisas que eu me envolvo e tento ajudar da minha maneira, elas acabam sempre sendo uma decisão política, né? Você se considera de esquerda, centro-esquerda? Onde é que você se posiciona ali? Eu me considero de esquerda. Esquerda. Eu me considero de esquerda há bastante tempo já. E é isso. Eu me considero de esquerda. E a gente sempre conversa aqui com a Robson, esse elemento com frequência aparece, que o desenvolvimento humano é histórico e cultural. Então, se eu... Quase que invariavelmente, quando eu, por exemplo, eu sou de esquerda também, Robson também, você também, se você pensar no teu desenvolvimento, quase que invariavelmente você vai achar uma figura, uma influência, o porquê que você tem esse determinado tipo de orientação. Ou, sei lá, uma situação que se produziu, que te levou a se posicionar dessa maneira. Conta um pouco da tua história, cara, dessa gênesis. E como é que você conheceu o skate, misturando o skate nisso? Quando você começou a andar? Quando você se envolveu com o skate? Conta a respeito das tuas influências para se posicionar à esquerda, no espectro político ideológico. Gostaria que você falasse um pouco disso. Eu nasci em São Bernardo e comecei a andar de skate em Santo André, na rua. Fui um menino que brincava na rua desde criança, assim. Filho de mãe solteira, minha mãe correria total, sabe? Tentando me criar sozinha. E eu passava tardes na casa da minha avó, que era em Santo André, e brincava na rua e conheci o skate ali. O skate apareceu como mais uma brincadeira de rua, assim. Mas ele me ajudou, ele foi uma... Ele me ajudou a me deslocar fisicamente pela cidade também e conhecer outras coisas, né? Ir para o centro desde muito cedo, sabe? E aí também fazer a correria de vir para São Paulo, de andar nos lugares que eu queria andar, de estar nos lugares que eu queria estar para me dedicar ao skate, ter uma carreira nisso. Então, por exemplo, eu pegava oito ônibus por dia, se eu quisesse ir andar na pista da plasma lá, por exemplo, que era no shopping Aricanduva. Eu, em Santo André, com a minha mãe, eu morava no Jardim Santo André, que é muito longe. Só para chegar no centro de Santo André, eu pegava dois ônibus. E aí mais duas conduções para chegar em algum outro lugar de São Paulo, assim. Então, sempre foi essa batalha, assim. Eu lembro a primeira videoparte que eu fiz para 100%, na abertura da videoparte, eu conto, o cara me entrevistou, o Jorge Simas me entrevistou, e a primeira, acho que ele falou, como que você chegou aqui hoje e tal? E aí eu conto essa história de... Estava no ponto de ônibus, e uma mãe com a filha, estava assim já quase uma hora esperando o ônibus, lá no Jardim Santo André, no CDHU. E aí uma mãe com a filha perguntou, nossa mãe, o ônibus não passa nunca, o que está acontecendo? E eu, sabe assim, eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu falei para a menininha, ela falou, o que a gente faz? Aí eu falei assim, arruma um desse aqui, um skate, né? Apontei para o meu skate, e vamos remando. E desci a rua remando até o terminal, assim. Mas é só uma historinha, assim, do simbolismo, né? De ver, de estar num lugar distante do centro da informação, né? Então, e aí viajando desde muito cedo para campeonatos de skate, mirim, iniciante, sozinho, sabe? Conhecendo muita gente de lugares diferentes, de classes sociais diferentes. Então o skate foi me ensinando a ter a perspectiva do outro, né? Ter empatia. E também andando pela rua, né? Porque eu sempre fiz skate street, assim. Eu saia andando pela rua, pelo centro das cidades, e em vários horários diferentes. Então isso te coloca em contato com a vida real, né? Então acho que tudo isso foi me ensinando a ter perspectiva de mundo, assim. Enxergar o outro como um mais igual, sabe? Legal essa empatia. Isso aí é maravilhoso, né? Agora, Klaus, o que é preciso para você se tornar um skatista profissional? Porque, cara, é uma profissão dos sonhos, né? Andar de skate, viajar pelo mundo, disputar campeonato. Agora eu te pergunto, só habilidade é suficiente? Não. Não é. Definitivamente. Porque, assim, tem muita, muita gente boa, mas... Depende também. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Tem muita gente que é boa e não tem nada, não tem muita coisa para acrescentar e tem seu espaço também, mas eu acho que é uma... É uma... Você precisa ter um conjunto de coisas, assim, porque você... Para você ter uma carreira longa, você precisa entender ali, se posicionar a respeito das marcas que você... Que você quer participar, que você gosta, dos eventos que você vai, dos lugares que você quer ir andar, de quem é que filma. Você tem que ter alguma coisa da sua personalidade para apresentar junto com as manobras, com o nível técnico que você tem, né? Eu acho que isso já te coloca numa posição, assim, mais longeva, sabe? Na carreira de skate. Eu acho que isso é muito importante. Tem muito... Porque tem muita gente que anda bem. Hoje em dia, todo mundo anda bem, né? Você precisa trazer alguma coisa de personalidade, assim, de... Eu falo, assim, que se as manobras fossem palavras, não adianta você querer saber todas as palavras para construir um dicionário. Você precisa aprender as palavras para usá-las construindo uma poesia, sabe? Muito boa metáfora. Ou um texto no seu estilo, um concreto, um, sei lá, enfim, todas as maneiras de literatura que existem. Mas você precisa usar as palavras do seu nível técnico para construir a sua poesia, sabe? Não só um dicionário, assim. Eu acho que é uma metáfora que explica o que eu estou tentando dizer. Não, é brilhante. Eu vou roubar isso para mim já. Você perdeu essa daí. Não quer nem dividir, quer roubar. Veja bem, veja bem. Não, essa eu já vou roubar. Eu vou... Eu vou... É para todo mundo usar. Exatamente. Eu vou, cara, acrescentar isso ao meu repertório. Brilhante isso. A metáfora é de fato brilhante porque faz todo sentido. É sim, eu concordo com isso. É a respeito de construir uma persona, de transmitir uma mensagem. Eu sempre acreditei que nós comunicadores e skatistas profissionais têm esse ponto em comum. E eu sempre tive skatistas profissionais, amigos, que não gostavam disso, que acreditavam... Principalmente a galera da velha guarda que acreditava que não, eu não me vendo, skate não é isso e tal. E eu sempre argumentava que não se trata de vender, cara. Você é um artista e como artista você depende da tua plateia. Você avança uma mensagem. Isso não significa necessariamente se vender. Pode ser que sim, mas muitas vezes não. Ô, Klaus, eu queria explorar contigo um clichê que as pessoas às vezes dizem é só treinar. Às vezes eu... Por exemplo, eu estava andando há umas duas semanas na pista de São Bernardo ali e tinha uma mãe com uma criança pequena e ela falou ah, mas é só treinar e tal. E eu, claro, né? Ela estava falando... Ela me perguntou falando para o filhinho dela e eu falei sim, é só treinar e tal, mas na verdade não é só treinar, sabe? Tem algumas coisas que assim... Primeiro você precisa ter uma tolerância enorme à frustração, a se machucar, a quebrar ossos. Então, não é bem só treinar. E como o Klaus hoje colocou aí eu gostaria de ouvir de ti, o nível está estratosférico. Tem, por exemplo, hoje eu estava vendo uma volta de um moleque em Tampa que chama Jin Wu, um japonesinho de 13 anos. O moleque faz coisas que você vai ficar treinando a vida inteira e você não vai nem arranhar a superfície, Rob, do que o moleque faz, entendeu? As mulheres hoje fazem coisas, dão manobras... É, não, não, de ambos os sexos, exatamente. Uma coisa de louco, é. Como é que você sente isso, Klaus, essa parada do é só treinar e em detrimento aí do que essa molecada está fazendo, que é absurdo, é estratosférico o nível, né, cara, que o skate chegou hoje? É isso, se você só treinar, você vai virar um dicionário. Tipo assim, nada errado, beleza, vai virar um dicionário, mas não é o que eu sempre almejei e o que eu sempre respeitei e fui influenciado pelos skatistas que eu, sabe, assim, pelo que me fez entender o que é a cultura do skate, porque é uma cultura imensa, você tem diversas maneiras de expressão dentro dessa prática, né, tipo, fazer o vídeo, fazer foto para a revista, aí a edição do vídeo, aí as artes dos shapes, então, tem gente que decide virar designer, sabe, cria, você tem diversas janelas de criação que formam uma cultura que é o que faz o skate ser grandioso do jeito que é, não é só o skate virar embaixo do pé e pôr, isso é muito importante também, porque é assim, separa quem realmente está disposto, sabe, a entregar, se entregar para aquilo, para ser bom naquilo, eu acho que isso é importante, tem uma peneira importante, mas não é só isso, então, é só treinar, você vai virar um cara tipo um robô, que, sabe, só faz aquelas mesmas manobras e não comunica algo que emociona de fato, sabe, as pessoas e que as influencia, as incentiva, eu acho que é mais, é menos poderoso, sabe, no sentido humano, assim, e também só, mesmo, mesmo se você for essa pessoa que só treina, mesmo para isso, você precisa ter muita força de vontade, você precisa amar aquilo de uma maneira, assim, quase que doentia para você chegar num nível muito bom, sabe, não é fácil, não é fácil, é isso, é o que você falou, lida com frustração, com machucado, você precisa tentar mil vezes para acertar uma, sabe, é complexo, assim, você precisa gostar muito daquilo para ficar realmente bom, então, às vezes, o pai acha que é só treinar, mas a criança não tem a paixão suficiente pela coisa, né, e o pai fica, o pai ou a mãe fica insistindo e forçando, assim, e, enfim, isso daí é meio perigoso e não vai levar a lugar nenhum. É, e só quem subiu num skate, pelo menos, uma vez na vida entende como é difícil, porque é realmente muito difícil, né, ossinhos quebrados ali, acho que é uma coisa que a gente pode contar como certa, por mais que você use todos os equipamentos de proteção que são necessários. Você estava me dizendo que você quebrou, né, a cabeça do rádio. Eu quebrei a cabeça do rádio, fazendo uma brincadeira boba, né, enfim, me traumatizou, que aí troquei, né, o skatinho pelo longboard, porque foi traumático, assim, realmente é muito doloroso, assim. Agora, Klaus, eu deixo, assim, a gente estava falando num nível profissional, né, a gente veio da conversa tendo referências profissionais, assim, mas eu não acho que a pessoa precisa chegar nesse nível para curtir o skate, né, tanto que, assim, você pode se divertir só sabendo ficar em cima e descer uma ladeirinha e, enfim, curtir a cultura, acompanhar os vídeos, as revistas, as artes, as músicas, muita coisa, né. Não, exatamente. também eu falo que tão difícil, tão difícil, desincentivo as pessoas, mas ninguém precisa ser tão bom, assim, né, para ser skatista, participar da cena, colar nos lugares, estar junto, acompanhar a cultura. É, não, total, eu não sou boa não, Klaus, eu me machuquei dando um rolezinho ali na praia, sabe, foi coisa boba, assim, mas, enfim, é difícil, né, até para dar um rolezinho na praia, né, no boardwalk, é difícil, assim, exige muito, né, porque você olha, quando a gente vê vocês skatistas, principalmente os profissionais, manobrando, a gente não faz ideia da dificuldade, faz parecer fácil, porque vocês fazem parecer tudo muito fácil, sorrindo, sempre naquela vibe, entende, mas é difícil para caramba, e falando em vibe, Klaus, queria falar com você porque o skate se tornou um esporte olímpico, né, nas Olimpíadas de Tóquio, mas, teve muita gente que foi contra, exatamente pelo que a gente está falando aqui, né, para o skate ser uma cultura, o skate ser atitude, mas não um esporte, né, você tem que treinar, você tem que ir, tanto que o skatista fala, você vai entrevistar, né, trabalhei muito tempo com esportes radicais, né, vai entrevistar um skatista, pô, estou aqui me divertindo, né, assim, nunca é, estou aqui treinando, dificilmente você ouve alguém falar, estou aqui treinando para fazer uma manobra, não, estou aqui me divertindo com meus amigos, estou aqui na pistinha, estou aqui celebrando, queria saber a sua opinião sobre esse ponto, né, do skate se tornar um esporte olímpico, qual o impacto para o esporte e se você considerou positivo ou negativo? Olha, eu acho que a parte competitiva que o skate proporciona é uma das partes menos ricas que ele pode proporcionar para alguém, sabe? É isso, é tanta cultura, é tanta janela para a expressão que quando a coisa que eu considero menos rica toma o maior patamar de popularidade que é a competição, para mim não é uma coisa tão positiva, sabe? Eu não fico triste de ver o skate nas Olimpíadas, mas eu não acho que é a parte do skate mais legal de mostrar para as pessoas, sabe? Eu acho que pode... Algumas pessoas da nova geração que começam a andar de skate agora podem começar pelo motivo mais pobre que tem, sabe? Que é ser melhor que o outro e eu não acho isso muito promissor, assim. É engraçado, eu lembro... Eu acho que ao mesmo tempo ela não revela alguns ídolos, assim, e de certa maneira traz uma popularidade não exatamente aos ídolos, mas, assim, com certeza é uma consequência dessas pessoas trazerem um olhar para um esporte, um olhar diferente para um esporte que era praticado na esquina numa mini ramp, sabe? Você não vê esse lado positivo da competição? Eu vejo uma das melhores... Uma das consequências mais legais que eu vi do skate tomar esse patamar, assim, foi o surgimento da Raíssa, né? O fenômeno que foi a Raíssa, o fato dela ser uma mulher e representar tudo isso, assim, eu acho que isso foi muito bom. Então, assim, claro que vai ter consequências boas também, por isso que não dá para ser... E também seria um pouco ingênuo simplesmente ser contra, né? Tipo assim, é um poder muito maior que o nosso, o interesse olímpico, o interesse dos países, o interesse dessa instituição imensa que são as Olimpíadas, né? Então, claro, eu acho que a Raíssa foi uma consequência muito feliz, assim, dessa exposição imensa que o skate tomou. É engraçado, eu ia falar antes que eu lembro de algum narrador de esporte que não estava acostumado a narrar skate nas Olimpíadas, quando algum brasileiro estava para se dar bem, meu cachorro está latindo, está aparecendo aí? Não, não tem problema. Está no fundo, está no fundo, mas não está atrapalhando, não. Algum skatista brasileiro estava bem posicionado e aí um skatista de outro país errou a manobra, o que colocaria o brasileiro numa vantagem. E o narrador comemorou o erro do outro skatista, sabe? E isso, isso foi muito simbólico, assim, porque é uma coisa inaceitável. Eu nunca tinha visto isso antes, nesses 26 anos que eu ando de skate, eu nunca tinha visto em nenhum lugar que eu fui, em nenhum país, em nenhum grupo, nenhuma outra pessoa comemorar o erro de alguém, sabe? Para a gente é uma coisa muito básica de aprendizado para quem é skatista, assim, e para as pessoas que não são skatistas nem veem essa, nem veem que isso é gritante, assim, como a gente comemora o erro do outro, né? Uma competição, assim. Nem em competição de skate se comemora o erro de ninguém. Eu acho isso muito, muito especial do skate, assim. É verdade. é uma lógica de soma zero que praticando ao longo dos anos você vai entendendo que as pessoas sempre te dão força e isso transborda para a própria vida. Essa é a beleza de ser skatista, eu acho, porque você passa a ter problema em perceber a vida através dessa lógica capitalista de soma zero no qual o meu sucesso depende da tua derrota, entende? eu acho que eu vi esse momento, eu não sei se era o Geninho que estava do lado do narrador, não sei, eu acho que tinha um skate. Alguém corrigiu, é? É, alguém corrigiu. talvez. Isso, a Karen Jones, talvez. Ela disse, não, meio que essa parada não é bem assim. No skate, não. No skate, não. Não funciona assim, porque é toda uma comunidade que torce pelo sucesso do outro, as pessoas batem o skate no chão, elas gritam, elas jogam o skate em sinal de celebração e tal. E, ok, eu não estou culpando o narrador, que eu nem lembro de fato quem é o nome, mas é uma lógica do futebol, de outros esportes, no qual, ah, bom, se o cara errou, agora a minha chance de ganhar maior. Talvez uma falta de entendimento, né? Sem dúvida. Da própria cultura do skate, embora não se comemore nenhum outro esporte, né? Vamos combinar? É, mas quando você tem, por exemplo, futebol, tá? Ou quando você tem, por exemplo, basquete, o cara, ele errar a cesta significa que automaticamente eu me beneficio disso. No skate, a despeito de ter uma competição entre as partes, não é isso. Você quer ver o cara botar o pé. Você quer ver o cara... Mas tem uma diferença entre esporte coletivo e esporte individual. Tem, tem de fato, entendeu? Agora, por exemplo, em ginástica olímpica, eu não sei, eu não sou ginasta, eu estou supondo. Eu não sei se se aplica esse mesmo nível de camaradagem, de energia, de eu quero ver você botar o pé nessa manobra, eu quero ver você, eu não quero ver você se machucar, porque as consequências são seríssimas, entendeu? Eu tenho certeza que no skate, esse ponto que o Klaus traz é inteligentíssimo e é muito bom, porque você pode transbordar isso para a sua própria vida. Você pode adotar essa filosofia para a forma como você vive. Você vai fazer o melhor que você puder, desejando que o outro também assim o faça, entendeu? Ele não precisa fracassar para que você tenha nenhum tipo de sucesso ou vitória nessa medida. Agora, Klaus, eu queria te ouvir qual que é a tua videoparte favorita ou vídeos, algumas partes que você quiser ressaltar e o porquê e quais foram as tuas principais influências no skate? Pode ser no plural também, quem é que você colocaria nessa lista de skatistas ou de personalidades que mais te influenciou e quais são as partes de vídeo que te deixaram uma marca mais profunda na alma? Olha, vídeo, tem um vídeo brasileiro que eu sempre gosto de comentar que é o Universos da HC e é muito, muito bem feito, meus skatistas favoritos estão lá, Daniel Marques, Marcelo Garcia, Dodô, Cotins, é feito pelo Zopreta, que é um super videomaker, é um vídeo nacional muito, muito bom, Universos. Tem um vídeo que me inspirou muito, que chama Spirit Quest, Spirit Quest, muito bem filmado, bem editado, tem inserção de coisas muito além de skate, assim, trilha sonora muito boa, tudo muito bom, skatistas, assim, individualmente, é sempre muito difícil falar isso, porque sempre vou deixar alguém de fora, assim, é, mas, os skatistas brasileiros ali da época, eu comecei a andar em fim de 97, 98 ali, começo de 98, então, pra mim, o Fábio Cristiano é uma referência gigantesca, o Newton, o Tarobinha, muita gente ali daquela época me inspirou demais, assim, que eu via nas revistas, sabe, assim, eu lembro o dia que eu nem sabia que existia revista de skate, eu fui pra escola num sábado, numa aula de, uma aula gratuita de datilografia, que existia na época, que eu ia de sábado, que doideira, e eu achei, e eu achei embaixo da carteira uma revista de skate, naquele momento minha cabeça explodiu, assim, eu falei, meu Deus, mano, existe uma, uma mídia, sabe, é uma profissão possível, eu lembro que eu cheguei a chorar naquele dia, porque eu identifiquei que aquilo ia ser minha vida, de fato, eu falei, existe possibilidade, sabe, existe uma cena, existe uma mídia, existe seriedade nisso que eu posso buscar, assim, um, eu posso almejar, né, um lugar a chegar, assim, é, eu fiquei emocionado naquele dia de achar uma revista de skate embaixo da carteira, com uns 11 anos de idade, eu acho, eu tinha. Qual era a Klaus, você lembra? E eu via esses caras, era uma tribo, era uma tribo do... Era uma, se não me engano, era uma tribo, e se não me engano, era o The Flash, numa sequência, na capa, era a sequência dele, dele pulando pra dentro de um bolo alagado, tipo, mergulhando na água, sabe, numa piscina de água suja, assim, de chuva, ele pulou de skate lá pra dentro, assim, que barato. Muito louco. Então, esses caras dessa época, assim, me influenciaram muito. Aí, os vídeos gringos, né, 411, Transword, On Video, eu via, sei lá, Andrew Reynolds, Mark Playard, esses caras, assim, porra, me fizeram muito bem a minha vida. E aí, eu tenho muitas referências, por exemplo, o Spike Jonze, quando eu descobri, que ele era envolvido em fazer os vídeos da Girl, e os filmes que ele tinha feito pro cinema, eu fui atrás da história dele, que ele começou no skate, né, e virou um cineasta do tamanho que é hoje, isso me inspirou demais também. Então, logo cedo, eu quis ir estudar vídeo, estudar cinema, fotografia, sabe, essas referências de música, de foto, de vídeo, estão comigo desde o princípio também, tanto quanto os skatistas que eu citei, eu olhava muito pra essas coisas e elas me fizeram trilhar um caminho na vida, assim, além de só manobrar, sabe? Boa. E, Klaus, eu convivi muito, né, com a galerinha do skate, e uma coisa que me incomodava muito, né, assim, chegava numa festinha, você via meninos de um lado, meninas de outro, assim, era muito claro, assim, o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha, homens gays não se assumiam no mundo do skate, porque era muito difícil, era muito discriminatório, era muito hostil, faz tempo que eu não ando com a galera, eu queria saber, isso mudou? Não só do skate, eu posso botar a galera do surf também, mas, como a gente tá falando com o Klaus, vamos focar no skate aqui. Eu acho que dá pra, dá pra evoluir muito mais, mas mudou muito, nessa época que eu comecei a andar de skate até hoje, mudou muito, acho que tem espaço pra mudar ainda mais, sabe? Porque, apesar de, de, a comunidade LGBT, QIA+, as mulheres, serem muito melhor, aceitas por todo, toda a cena de skate, todo o mercado, inclusive, é, eu ainda vejo pouco, sabe? Eu vejo, eu vejo pouco, assim, eu imagino que, que a gente pode almejar muito mais da presença dessas pessoas na cena, assim. Você acha que hoje é um ambiente mais confortável? Porque não era. É difícil pra mim falar, porque eu não vivo, né, o que eles vivem na pele, assim, né, se é confortável, como é que tá, assim, de chegar nos lugares. Eu sei que, a frequência com que eu vejo mulheres e gays nos rolês é muito, absolutamente diferente do que era até, até uns 10 anos atrás, sabe? Boa. Então, as pessoas se expõem mais, né? Então, já é um ótimo sinal. É, e o que responde também, de alguma forma, a nossa própria evolução enquanto sociedade, né? Isso também, a sociedade, de forma mais ampla, também se tornou mais tolerante, a despeito de eu concordar com o que o Klaus disse, falta muito ainda. Falta muito. Seguramente falta muito, isso ainda precisa evoluir demais, mas já é um projeto societário radicalmente diferente do que o que a gente tinha há 15, 20 anos, entendeu? Eu tinha amigos que faziam piadas homofóbicas achando que tava abertamente, entendeu? Isso em 2010, 2013 agora. 10, 15 anos depois, isso já tá bastante diferente. eu acho que o skate vai ao encontro disso, mas sim, falta muito ainda. É, porque a gente tá falando de um esporte de rua, né? Um esporte que, teoricamente, deveria ser o mais inclusivo. É. Certo? Bom ponto. Sim, com certeza. A gente tá nesse caminho, eu acho, assim. É legal citar o trabalho da Pipa Souza, ela tem um zine, uma revista de skate feminino que chama Into the Mirror. Tem uma marca gringa que é só da comunidade LGBT que chama Unity. Procura no Instagram aí, tem muita coisa. A partir dessas duas coisas, chega em várias outras coisas, Britney's Creel, um monte de mina fazendo a diferença aí, acho que é legal citar. Muito legal. Bacana. Ô, Klaus, e sobre as mídias, cara, de skate hoje, como é que tá, cara, o mercado de comunicação do skate? Porque eu lembro, eu fiz uma matéria, uma das primeiras matérias que eu fiz na vida foi com o Alexandre Viana pra 100%. Uau! Uau! Em, sei lá, 98, 99, tinha uma pistinha no Parque Espacial, que era uma pistinha que a gente adorava. Eu e o Henrique Banana, que é um amigo de infância, de faculdade, quase assim. E eu e o Banana, a gente andava muito nessa pista, no Parque Espacial. E aí teve todo um problema social, alguém foi assassinado na pista, os caras quebraram a pista e construíram um parquinho de crianças, assim, na nossa pistinha, que era uma pistinha pequena, sabe? Mas a gente adorava aquele lugar. E aí a gente falou com o Viana, ele falou, pô, legal, você tem essa questão mais de envolver aspectos sociais, discussões sociopolíticas com o skate. Ele se animou, a gente pegou o carro e foi lá fazer essa matéria. E aí hoje eu vejo, não sei, eu não acompanho mais a cena, né, de mídia de skate e tal, mas não tem mais, né, cara? Revista impressa e tal, eu sei que tem sites e tal, mas eu não sei como é que tá isso. Existe revista impressa de skate ainda, Klaus? A 100% ainda imprime revista. Ah, em uma tiragem bem menor, mas ainda imprime. É uma luta, né? É resistência, assim. Tem alguns skatistas, o Everton Ribeiro, fotógrafo de skate, ele produz um livro, é anual, é code, anual book. São projetos mais esporádicos e pontuais, assim, né? Que é de resistência mesmo, pra não deixar morrer o impresso. Mas, é, hoje em dia, tudo mais é muito virtual, né? Todas as mídias investiram muito no virtual. E você falou do Parque Espacial, eu lembrei que foi o primeiro corrimão que eu desci na minha vida. Olha! O primeiro corrimão que eu tive coragem de descer, que era tudo pequenininho lá. Era tudo pequenininho, era uma delícia. Banana, eu conheço ele também. O Ale foi um dos primeiros caras a me dar um espaço legal na revista, assim, numa edição da 100% de Amador. Ele me ligou, falou, ó, vai sair uma edição de Amador, e eu vi seu rolê, não sei onde, queria fazer uma foto sua. Ele foi lá no Jardim Santo André, lá no... Ele foi muito longe, ele foi até minha casa pra fazer uma foto minha, assim. Eu lembro que eu considerei muito isso. E, enfim, é isso. Skate em mídia impressa, hoje em dia, é resistência. A vista parou, se não me engano, até há pouco tempo atrás imprimia também. Eu acho que agora não tá mais imprimindo. Mas é... É um pouco triste, né? Porque é tão legal ter a coisa, né? É colecionável, assim. Hoje tudo... Tipo assim, o cara demora anos pra aprender alguma coisa ou pra filmar uma videoparte, e aí você posta e ela dura um minuto. Porque no próximo minuto já veio uma outra coisa e entrou em cima, e no próximo outra, e outra, e outra. Tudo some muito rápido, assim. Não dá... A gente não... Perde a valoração das coisas, né? Tudo passa igual, assim, como se nada valesse. É difícil. Mas tem uma galera ainda na resistência. Nossa, eu adorava. Eu recebia a tribo em casa. Olha que legal. Eu adorava quando chegava a tribo, né? Mandar um beijo pro Rodrigo Cabeça também, né? Enfim, baita fotógrafo, baita redator. Era muito, muito gostosa essa época de receber a revistinha e, cara, as fotos viradas. E você pegava no papel, sabe? Mostrava pra todo mundo. E eu lia bastante, porque era uma fonte... Fazia pôster. Fazia pôster. Era uma fonte de informação riquíssima ali. Tinha news no finalzinho da tribo. Então a gente fazia várias pautas. Eu fiz várias pautas lendo a tribo skate. Agora, Klaus, queria falar um pouquinho do skate como ferramenta social, porque, enfim, existem vários projetos, né? Tem um, enfim, aqui em São Paulo, né? Na verdade, em Poá, né? O Social Skate, né? Do Sandro Testinha. Mas a gente tem também projetos incríveis pelo mundo afora, né? A gente tem aquele projeto da Etiópia, que eu sempre... Enfim, que é bem antigo, mas eu sempre... Enfim, pra mim é um case, né? De projetos... Porque essa função do skate, como a gente também já abordou aqui, ela vai muito além dessa prática, né? De você fazer manobras, né? É a convivência, né? Enfim, todo esse braço sociológico que o skate traz consigo. E aproveitar que a gente está, né? Nesse momento triste, né? De guerra entre palestinos e Israel pra lembrar que a pista da Cisjordânia foi construída por um skatista estrangeiro, né? Construída e financiada, não foi? Eu não sei quem fez a pista da Cisjordânia. Quem? Me explique. Vou lembrar o nome dele aqui. Me pegou. Nossa, eu vou pesquisar isso agora. Sim, sim, sim. Mas a primeira pista de skate de verdade na Cisjordânia foi feita, foi construída num financiamento de um skatista lá. Será que eu não sabia também? Sim. Deixa eu ver. Gente, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele agora. Pode ter sido. Ou Nestor Judkins, estou chutando aqui, que é um amigo meu, skatista do time da Adidas, que ele é envolvido com esses projetos lá naquela região. Não, Cisjordânia, Skate Park. Depois vocês vão cortar ou a gente vai fazer tudo num take só ao vivo? Estamos tudo ao vivo. Vixe, então não vai dar tempo da gente descobrir essa informação agora. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Mas as pessoas em casa também podem dar um Google Cisjordânia, Skate Park, e aí a informação vai estar lá. Porque eu queria, na verdade, abordar esse lado social do skate, porque ele pode chegar em lugares em que há conflito, ele pode chegar onde ele quiser, na verdade. Porque eu acho que a bandeira que se leva quando você faz um projeto social de skate, eu acho que ela quebra brigas, inclusive, entre israelenses e palestinos. Eu vejo como possível palestinos e israelenses dividirem uma pista de skate. Tem um efeito terapêutico. Muito, muito. Você deixa de lado. O esporte se torna tão grande, tão grande, que as outras questões que talvez impedissem a minha aproximação a você são deixadas de lado. Acho que o papel do esporte é lindo. Ele é fundamental. Sim. E o skate, principalmente, tem essa potência por você não depender da derrota do outro para a sua vitória. Isso. Você sente que está todo mundo junto numa mesma intenção, que é ver o outro acertar, ver o outro conseguir o que ele está tentando e ter uma noção de que isso vai engrandecer a cena. toda, vai engrandecer o esporte, vai engrandecer a cultura, sabe? Uma pecinha que cada um coloca, ela é colocada em prol de todo mundo, sabe? Para eu ser bom, eu preciso que o outro seja ruim. É legal que ele seja melhor e eu tente acompanhá-lo, sabe? Enfim, eu acho que essa potência de convivência é muito por isso que o skate tem. Outra coisa que eu ia falar... Charlie Davis, o nome do skatista. Charlie Davis, a produção cantou aqui para a gente. Charlie Davis, conhece? Não, cara. Mas eu acho que o design foi feito pelo Gianni Saario, que é um skatista profissional, arquiteto, que hoje desenha altas pistas. Ele é nórdico, não lembro. Acho que é da Noruega. Você citou Noruega, eu lembrei do Gianni Saario. Enfim, projetos que é legal da gente citar no Brasil. Do Sandro Testinha, skate, né? O ONG, skate social. Boa, boa. Meu ídolo. Love CT, que é a galera, skatistas profissionais, o Denis Silva e outros skatistas lá da cidade de Tiradentes, que é um projeto lindo com skate lá, chama Love CT. Legal pesquisar. Que eu lembro de cabeça esses. Ah, pô, a The Mafia. O Luquinhas tem feito um trabalho social muito, muito legal também. Psicologia Radical. Tem um skatista psicólogo que faz conteúdo no Instagram, que é interessante. Tô lembrando de cabeça esses. Legal. Tem bastante coisa rolando aí, né? Se a gente tá falando em cultura, o pacote é grande, né? Claro. Também, né? Acho que, enfim, é um esporte, mas ele é muito maior, né? Ele acaba realmente ficando transcendendo, né? Acho que é sobre isso que a gente tá falando. O esporte em si. Sim. E, cara, a gente tem aí, eu, por exemplo, conheci muita gente falando dessa pauta sociopolítica ainda, que se vendeu muito, também não vou citar o nome, tá? Pra não expor as pessoas, mas que se vendeu muito através da imagem de skate, tá? Então, chegava o ano de eleição, o cara dizia, ah, vamos construir uma pistinha, vai ter uma pistinha aqui no Ipiranga. A pistinha do Ipiranga saiu agora, no museu ali, deu 50 anos depois, agora tem uma pistinha ali no Ipiranga. como é que você vê, cara, essa mistura do skate com a política institucional, ainda que, claro, se você é skatista, a gente tá sempre lutando pra ter mais parque, né? Você vai sempre, você vai querer uma plazazinha, você vai querer um ralph, você vai querer, enfim, coisas que te permitam praticar o esporte. Mas é complicado também, não, Klaus, que as pessoas, de alguma forma, se apropriem da imagem do skate pra prometer coisas, pra angariar capital político, e aí depois esse tipo de coisa não aconteça, como é que você sente essa mistura entre política institucional e skate, cara? É tão difícil, cara, porque de uma certa maneira é inevitável, né? Quem é que constrói a pista? Como é que a gente vai fazer uma pista? Precisa ter alguém dentro da política lá lutando por isso. E isso acho que é pra qualquer questão, não é só pro skate. Até que ponto a gente consegue dar credibilidade ou confiar numa pessoa que diz defender a sua pauta e você só vai perceber que não, sabe, anos depois, ou sei lá, numa decisão importante que a pessoa tem que tomar e toma contra você ou contra o interesse que ela dizia defender. Eu não sei, assim, é uma situação muito difícil. Eu não sou contra algum político falar em skate, mas eu exijo que ele tenha alguma legitimidade, né? Que ele já tenha feito algum rolê de skate, que ele tenha participado de coisas no passado em prol do skate, de um grupo, de uma... Enfim, alguma legitimidade tem que ter. Se vier do nada falando nome de skate, assim, aí... Mas também como é que a gente vai impedir, né? É, difícil. É complexo demais. Ô, Klaus, e não tinha... Não sei, pra vocês dois, aliás, tinha um movimento Faça Você Mesmo há algum tempo que era mais forte do que é hoje, não era? Tipo, vá lá, monte você a sua mini ramp, monte você uma micro ramp, entendeu? Pega, passa lá a massa e tal. E hoje em dia eu não vejo, cara, eu não vejo molecada que tá começando a andar de skate, zero esse negócio de Faça Você Mesmo, sabe? Que era do inglês Do It Yourself e tal. Eu acho que tem muita pista de skate em casa, César. Eu acho que, não sei, o Klaus pode confirmar, mas eu acho que tem muito essa questão... Eu acho que as pessoas foram muito pras casas também, não, Klaus? Não houve esse movimento também de ter pistinha em casa e socializar em casa, no quintal de casa? Eu acho que, hoje em dia, tem muito mais pista do que antes, né? Então, naturalmente, as pessoas precisam menos de fazer DIYs, né? Mas eu acho que ainda rola, porque, por exemplo, os dois principais lugares que eu ando, que é ali no Mirante da Lapa, embaixo da ponte da Pompeia, são pistas grandes, feitas 100% com as mãos dos skatistas, assim, sem nenhuma ajuda, nenhuma máquina, nada. DIY total, do zero. Tem muito lugar, assim, o próprio Vale, assim, a luta que a gente fez foi um exemplo de DIY, não do meter a mão no concreto em si, mas em ir atrás, impedir, reivindicar esse monumento do Vale do Angabaú que hoje existe lá. Então, os lugares que eu frequento e que eu participo não me dão a impressão de que o DIY tá fraco hoje em dia, sabe? Mas, de fato, tem muito mais oportunidade, muito mais pista por aí. Antes, a gente dependia do fato de a gente ter que se unir pra fazer a própria coisa, porque não existia muita opção mesmo, né? Klaus, se você não fosse skatista profissional, você seria o quê, hein? Qual que seria a sua profissão? Com certeza eu seria músico. Músico? Com certeza, porque é a coisa que eu mais faço fora andar de skate e eu lembro que quando eu fiquei um tempão esperando minha mãe ter algum dinheiro pra comprar meu primeiro skate. Eu lembro que ela me deu de Natal e eu lembro que nesse Natal eu pedi ou um skate ou uma bateria e aí, obviamente, o skate era mais barato que uma bateria e eu ganhei o skate. E faz muito menos barulho, né? Mas desde... Você vai andar lá fora, né? Não, e desde então eu fico tentando fazer música, sabe? Sem uma bagagem musical, sem teoria musical, mas eu... Tudo que é de música me atrai muito, assim. Eu lembro que eu jogava o Tony Hawk pro Skater quando eu tive um PlayStation e eu jogava um vídeo de fazer... Um jogo de fazer música que chamava MTV Music Generator. Aí, a partir desse jogo eu conheci o Fruit Loops que é um programa de computador de fazer música. Depois fui pro Logic, GarageBand, Logic. Mas desde... Junto com o skate. Desde que eu comecei a andar de skate eu também... Eu sempre fiquei muito atrás de fazer música, sabe? Assim, no DIY mesmo. Sem conhecimento, sem teoria, sem ninguém na família, sem nenhum amigo muito que me dê grandes caminhos de teoria musical, assim. Hoje que eu tô pegando mais firme nisso, assim. Tendo um tempo maior de me dedicar mais em aprender teoria mesmo. Mas sempre gostei muito. Eu acho que eu seria... Eu ia tocar bateria até hoje se eu tivesse ganhado a bateria em vez de skate. Mas você toca bateria? Você tem banda hoje? Não. Não, 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 não. Tá. Eu faço música no computador. Eu faço música eletrônica. Eu, às vezes, misturo música eletrônica, assim, beat de rap. Vários estilos eu tento construir. Eu tento entender do que é formado cada estilo musical. E eu faço minhas tentativas de criação. Mas usando coisas... Na maioria, coisas digitais, assim. No programa, né? No Logic. Tocando no teclado diferentes instrumentos, sabe? Sintetizadores. Ou, tipo, uma guitarra, mas você toca no teclado. Constrói a bateria no teclado também. É assim que... Que é feita a maioria das músicas que eu gosto. Skate é muito musical, né? É muito. Você vai pra piscinha, você vê todo mundo com fones de ouvido, curtindo o seu som, pilhado. Dá pra andar de skate com qualquer tipo de música? Com qualquer gênero? Qualquer estilo, Klaus? Rola? Rola, rola, rola. Eu não tenho nenhum preconceito musical, não. Acho que dá pra andar com todo tipo de música. Todo tipo de música é bem aceito no... Assim, se souber editar e se tiver alguma conexão legítima com a pessoa que tá andando, fica legal num vídeo de skate. Talvez não combine muito com o sertanejo universitário. Não, o sertanejo... O sertanejo, sim. Tem sertanejo raiz. Tem um certo sertanejo da hora. É, que é lindo, aliás. Mas tem uma coisa muito específica que é o sertanejo universitário com grandes investimentos do agronegócio dominando o Brasil inteiro. Eu acho que... Não sei, eu tô sendo... Não, não, não. Acho que é válido. Acho que a crítica é válida. Porque eu entendo, tá? E eu também não quero parecer preconceituoso. Mas por que eu sinto essa questão do universitário? É uma estética muito pronta, muito repetitiva, muito fechada. Então você tem, por exemplo, o sertanejo raiz, que é tipo... Tem coisas lindas, lindas mesmo, que emocionam e tal. Mas eu concordo, o universitário tem uma estética muito fechada, que tem um objetivo, o princípio de vender a qualquer custo para um público determinado. Então é tudo muito artificial, é tudo muito prontinho, assim, em caixinha, sabe? É difícil, né? Agora, o cara quer andar de skate ouvindo o sertanejo universitário, se faz a cabeça dele, eu concordo, a minha não faz. E eu não andaria de skate, eu acrescentaria aí, ouvindo nada muito mellow. Entende? Eu não... Eu, particularmente, não andaria de skate ouvindo música clássica, porque não me apetece. Eu quero ouvir algo que me faça o sangue ferver e tal, me bote pra cima, entendeu? Um reguezinho não vai? Aí vai, eventualmente. Talvez. Talvez se eu for só ficar fazendo curva, se eu não for bater pop, se eu não for jogar absolutamente nada, se eu só quiser fazer curva e dar grind, beleza, pode ser que eu vá ouvir um reguezinho e tal. Mas, geralmente, eu, eu, tô falando, tá? Não tô dizendo que... Você ouve Roberto Carlos, que eu sei. Então, eu não vou ouvir Roberto Carlos, tá ligado? A produção, o Gui Bessa, me fala, ah, não mente. Agora, assim, eu, eu, geralmente, escuto coisas que têm uma pegada um pouco mais enérgica pra andar de skate, entendeu? Agora, é isso que você falou, qualquer um que, pô, legal, te dá tesão, te apetece ouvir isso, não existe uma regra pronta e tal. Mas eu concordo que sertanejo universitário é o som. É, mais pela mensagem. Eu falei pensando em vídeo de skate, assim, não sei se a mensagem consegue, sabe, dialogar ali. Mas, enfim, se você também quiser ouvir sertanejo universitário, não existe essa regra, não. É, concordo. Eu sempre queria aqui, tentando fazer graça. Sim. Não, tranquilo. E, Klaus, a gente está quase chegando ao final, mas eu queria te perguntar, cara, através do skate, pelo skate, o que você alcançou aí que você não imaginava? Uma vida que vale a pena. Tudo. 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 Além, além das coisas materiais que, felizmente, eu consegui ter alguma responsabilidade para construir, assim, uma coisa básica, né, de sobrevivência mesmo, mas que eu tenho hoje, além disso, é um motivo de acordar, entendeu? Foi o motivo de eu estar vivo, assim, me deu sentido para a minha vida. o manobrar, ficar, a intenção de ficar bom naquilo, de sair todo dia com o objetivo de acordar com o objetivo e chegar em casa suado e detonado e dormir feliz com isso. E todas as outras coisas que isso trouxe junto, que a gente falou durante o programa todo, né, interesses, interesses na vida, sabe, de quase todas as maneiras de expressões possíveis humanas, assim, me fez me interessar por tudo isso, então eu tenho, eu sou muito feliz por isso, eu ganhei um motivo de estar vivo, uma razão de viver, assim, e diversos interesses e perspectiva de mundo. Eu acho que é tudo na minha vida. E você sabe algo interessante também que eu geralmente faço, por exemplo, essas duas últimas semanas foram muito duras, porque a gente viu muita foto de criança machucada, sangrando, e isso foi minando o meu psiquismo. Aos poucos eu começo a me perceber irritado, eu começo a me, eu te disse isso no camarim, eu começo a me tornar misântropo, eu começo a odiar a minha própria espécie. E quando eu tenho, quando isso se agudiza demais, eu vou dormir e eu deliberadamente começo a pensar na linha que eu vou fazer no dia seguinte do skate, e serve como terapia, para que, sabe, tem pessoa que conta carneirinho, eu penso na linha, que aqui eu vou jogar um big spin, depois eu vou ali, vou pá, 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 e isso me ajuda a relaxar e a descansar e paz, então acho que também é algo muito legal. Olha a função terapêutica do skate também, olha só, que beleza. Eu vou dormir pensando na linha que eu vou fazer no dia seguinte. maravilha, Klaus, obrigada, cara, pelo papo. Demais, cara. Muito skateboard para você. É isso. Continue firme na queda, firme, firme, mesmo que vá para a pista sozinho, que eu vou te falar, viu, como skate é todo mundo família e como aconteceu na maioria, né, das famílias, enfim, inevitável, meu caro, inevitável. Valeu, querido, demais. Seguimos fortes no que a gente acredita e vamos nessa. Pé na tábua. Pô, a gente que te agradece. Além de ser um skatista profissional, você é um baita poeta, filósofo, um cara que tem uma profundidade com a prática que é difícil de encontrar no meio de skate, geralmente com esse nível de filosofia, de paixão, de poesia, reunir todas essas coisas no mesmo pacote é de fato admirável. Valeu, Klaus, prazer falar contigo. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite, estou super honrado de estar aqui. parabéns pelo trabalho de vocês, eu acompanho e admiro e um beijo pra Helga, que com certeza tem parte nessa, tem participação nisso aqui, né? Adoro ela, parabéns pro ICL por ter um ser humano como a Helga aí na equipe. É sim, ela é demais. É. E estou honrada de estar aqui, obrigado. Valeu, meu irmão, tamo junto, Klaus. Um beijo pra você, Klaus. Valeu, abraço. Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Sabe como que é o cumprimento de skatista? Como que é? Não, estou perguntando. Ó, assim, ó. Tá vendo, ó? Assim, gente. Quando você for cumprimentar um skatista, aí você já dá a mão assim, ó. Sinapse é cultura, gente. Exatamente. De cumprimento de skatista. Cara, eu perdi tantos amigos skatistas nessa polarização, César. É, difícil não perder, né, Rô? Tantos, tantas pessoas que eu admirava muito. Sim. Muito, 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 assim. Eu perdi, não só no skate, eu posso dizer, eu perdi amigos esportistas, porque, enfim, ficou muito difícil, né, a convivência, enfim. Aconteceu, né, eu acho que a gente vai estreitando laços, fortificando com alguns, deixando outros. se afastando de outros, é isso. Acho que faz parte aí do nosso crescimento e do crescimento coletivo também. Obrigada, gente. Obrigada, não. Vamos lembrar a programação do CL. Olha, eu já dando tchau. O CL começa às sete da manhã com o Desperta e Leandro Demori das sete às oito da manhã e logo depois tem ICL Notícias primeira edição das oito às dez e meia da manhã e às sete e meia da noite. Estamos aqui com o nosso Sinapse e CL sempre trazendo um convidado, um tema, enfim, interessante para que a gente possa aí concordar, discordar. É isso aí. Aprender junto, fazer a sinapse. Fazer a sinapse, enfim, é a função nossa aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado do papo de hoje. Skateboard or die. E um beijo até amanhã. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. A pandemia da Covid e as milhões de mortes que aconteceram no mundo nos trouxe a lembrança de uma coisa que é muito forte em nossas vidas. O medo da morte. O luto. A tristeza que acompanha essa passagem para o mistério. O Instituto Conhecimento Liberta preparou um curso com religiosos, com cientistas para conversar sobre esse tabu, para trazer consolo, conforto e também conhecimento sobre esse tema que é presente na vida de todo mundo. A série do Luto a Luta conta com nomes como Ana Paula Arantes, Frei Davi, Padre Júlio Lancelotti, Leonardo Boff, uma série que traz calor, aconchego para o coração das pessoas e ajuda a gente a lidar com esse que é um dos nossos maiores medos. O curso está 100% disponível na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, e você está convidado ou convidada a fazer parte dessa plataforma. Olá, todos, feliz de ver você novamente. Então, na aula de hoje, vamos aprender... Quer aprender um novo idioma? Boas tardes, sou Pilar, a maestra de espanhol. No ICL, você pode! Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a um outro curso de francês com o meu. Bom dia! Bem-vindos, bem-vindos à nossa terceira aula de francês. Olá, Tchuzami! Boa tarde! Como você está? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Muito obrigado e eu vejo vocês. Acesse o site e clique em Quero ser membro.